Bom, fala aí pessoal, próximo vídeo da WR, como eu disse no vídeo passado, eu vou dar uma olhada na embreagem dela, que eu acho que ela está patinando um pouco, no vídeo anterior eu mexi no cabeçote dela para poder melhorar a moto na partida, quando o motor está frio, ficou 100% e agora eu vou tirar a embreagem aqui para dar uma olhada no que está acontecendo. Então eu deito a moto para não precisar ter que escorrer o óleo e trabalho com ela nessa posição, a moto está deitada no chão, tem um banquinho do outro lado lá para me apoiar o guidão, então eu vou só abrir essa tampa lateral, parafuso 8, agora eu levanto a tampa. Bom, agora eu tenho que soltar esses caras aqui, parafuso chave 10. Ok, primeira coisa que eu vou fazer agora é verificar as molas, a mola tem uma medida que ela tem que ter de uma ponta a outra, e eu com o paquímetro eu vou medir para ver se ela está dentro da especificação. Eu tirei as molas, tirei a medida, com o paquímetro, está dando por volta, perto dos 33 milímetros. Segundo o manual era para ser 36 o mínimo. Eu vou dar uma analisada também nos discos, eu vou tirar eles para poder medir também a espessura dos discos. A tampa, vai sair, isso daqui ele fica no lugar, ok, deixa ali. E agora eu vou tirar os discos, eles são intercalados, um disco de fricção e um disco de metal. O disco de metal ele tem essas furações que é para ajudar para o disco não grudar. E esse disco aqui, para ser analisado, você tem que ver se eles não estão empenados. Esse disco aqui, eu tenho que medir a espessura dele. Então eu vou tirar ele. Todos eles, na verdade. O anel tem dois anéis aqui. Esse anéis aqui, ele é cúnico, ele funciona como uma mola. E está junto com o outro ali. Eu acho que está errado a sequência de montagem dessa embreagem. Outro cara para tirar isso aqui. Esse disco, ele é plano. Certo? O outro disco, ele é cúnico. Os dois tem o mesmo diâmetro. Bom, eu vou medir os discos agora de fricção. Bom, é o seguinte. Esse aqui é o disco de fricção da embreagem. Eu vou fazer a medição e eu meço os quatro pontos dele. Então eu meço aqui, por exemplo. 2,95 está dentro. No outro canto aqui. 2,9... 2,90... Desculpa. 2,90... 2,93... Então, é assim que eu vou fazer a medida em todos eles. A medida mínima é 2,7. Está com 2,9. Está dentro. Eu vou medir o resto para ver agora. Bom, os discos estão todos ok dentro da medida. Esses aqui são os discos de ferro, né? O que eu dou uma olhada é para ver se eles não estão queimados. Marca de alta temperatura. Esses aqui estão um pouco escuros, mas eu não sei se é assim mesmo. Da outra moto que eu tive, ela ficou com um tom meio azulado. Esse aqui está com uma tonalidade meio diferente. Eu nunca vi dessa cor. Não sei. De qualquer forma, eu costumo colocar eles juntos. Ou então, se eu tiver uma superfície bem plana, um pedaço de vidro, por exemplo. Eu coloco disco por disco em cima da superfície para ver se eles estão empenados. Mas se eu juntar eles assim, colocar eles juntos e tentar ver contra a luz. Se tem algum disco empenado, entendeu? É uma forma assim, bem grosseira de ver. Para ver se não está muito empenado. Se tiver, vai estar bem pouco. Mas antes fazer assim do que não fazer nada, né? Então, o próximo passo agora eu vou dar uma olhada no manual lá para conferir. Porque, pelo que eu me lembro, esses anéis aqui, eu dei uma olhada rapidinho no manual lá. Ele estava montado corretamente. Eu não sabia que ele era montado assim. Eu só não verifiquei se ele estava no lado certo. Porque esse anel aqui, que é o plano, ele tem um chanfro aqui por dentro. De um lado só. Do outro lado, não. Esse chanfro, ele é virado para o lado do motor. Então, ele vai primeiro. E, por último, quer dizer, em segundo lugar aqui, né? Vai esse anel, que é o anel cônico. Com a parte cônica dele virado para dentro. Então, está assim. Como se tivesse o cone com a boca maior virado para cima. Então, ele é colocado desse jeito. Com a boca maior do cone virado para cima. E aí, teoricamente, o próximo disco a ser colocado seria um disco de fricção. Bom, está dando uma pesquisada. Conversei com algumas pessoas. Esse aqui é o disco de fricção. Que eu tirei da moto. Do jeito que estava. Como vocês podem ver, ele está bem preto. E ele está liso. Certo? Tem o óleo aqui. Mas ele está bem liso. Esse aqui é o mesmo disco. Eu lixei ele. Eu sei que eu perco um pouco de material. Mas, se o outro disco já estava queimado, já ruim. Eu ia ter que trocar. De qualquer forma, eu vou arriscar. Então, eu lixei esse daqui para tirar aquele liso. Ou qualquer superfície aqui meio petrificada. Para poder dar um fricção quando a embreagem aciona. Está acionada, aliás. Então, eu vou fazer o teste. A diferença aqui do antes e depois. Agora, eu vou ter que lavar esse daqui para tirar todo esse pó. Para não contaminar o óleo. E vou ter que banhar ele no óleo limpo. Para ele ficar lubrificado. E funcionar bacana quando eu montar de volta no motor. Bom, montei os discos. Deixei eles banhados no óleo. Depois de lixar e limpar. Agora, eu vou colocar as molas de volta. Agora, eu vou fechar a tampa e testar a moto. Vou fechar aqui. Não vou passar nada. É meio que teste mesmo. Costumas parafusos grandes aqui. O resto é tudo igual. Parece que esse aqui está... Ah, esse é diferente. Ok. Agora, eu vou levantar a moto e testar. Só vou... Vamos limpar aqui antes de cobrar o óleo. E vamos para a rua testar. Bom, seguinte. Acabei de voltar na rua para fazer o teste. Ficou 100% a embreagem agora. A moto está empinando. Eu não preciso nem usar a embreagem. Só de eu cutucar com a aceleradora. Ela já levanta a frente. Está do jeito que eu queria que ela ficasse. Então, agora, provavelmente, eu vou fazer mais uma trilha com ela. Só para tirar um pouco mais de proveito dela. E aproveitá-la mais um pouco. Curtir a moto um pouquinho mais. E logo em seguida, provavelmente, já vou pôr a venda. E aí, eu não vou andar mais com ela. Então, é isso aí. A moto que não durou muito. Não vai durar muito na minha mão. Passou pouco tempo comigo. Compraria outra, sem dúvida nenhuma. E vamos ver como é que eu consigo vender essa moto. O preço que eu consigo pegar nela e o lucro que eu consigo fazer. Então, é isso aí. Eu vou ver se eu faço um compilado de vídeos de fazer uma trilha com ela. Para encerrar a série de vídeos dessa moto. É isso aí, então, galera. Vou encerrando por aqui. Quem curtiu, dá um joinha. Se inscreve no canal aí. E valeu.